Bom, isso aqui é o que acontece quando você resolve chutar o balde. Você vai no McDonald's e come, entendeu? É isso aí. Gente, é o seguinte, eu fui apresentado hoje por uma coisa que mudou a minha vida e que acabou com a minha vida na real, entendeu? Que é o seguinte. Então, gente, vocês já foram no McDonald's e pediram um duplo de queijo? Olha só, dá uma olhada. Queijo pra sempre. Então, acabou a minha vida. Agora é gordura pra sempre. No caso, não é duplo de queijo não, Arthur. É dobro de queijo. Tem um mac duplo e tem um dobro de queijo. Então, isso é um quarteirão com o dobro de queijo. E sim, eu já consigo ver o sanduíche na minha barriga. A gordura já ficou localizada ali bem no canto direito. O quarteirão. Ah, esqueci de contar um detalhe. Eu comi um quarteirão com duplo de queijo e eu comi um mac duplo com duplo de queijo. Ou seja, o mac duplo ficou a gordura... O mac duplo, como eu vinha dizendo, a gordura ficou no lado esquerdo e o quarteirão no lado direito. E aí eu tô pensando aqui, o que eu vou pedir mais? Tem uma Domino's aqui. Tô pensando em pedir uma super fatia. O que vocês acham? Bacana? Sei que eu tô querendo me nutrir. Querendo me nutrir pro show. Entendeu? No caso, eu vou parar de falar que você que já tá enchendo aquele negocinho lá em cima, vai ficar chato acompanhando. Então, valeu. É o seguinte, gente. Cheguei no hotel aqui e aí é a diferença da vida. Quando você é bem recebido em Salvador, por uma pessoa, por um cara, que é uma personalidade... Vou apresentar pra vocês agora o cara. Ó, vai aí. Bom dia. E aí, tamo junto e misturado. Meu nome é Jussivaldo Brito. É isso aí. E aí, o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Quando você chega no hotel fora do horário do Jussivaldo, você fica num quarto. Quando você chega no hotel com o Jussivaldo, você fica em outro quarto superior, rapaz. Porque assim, o quarto que eu ia ficar era só prédio. Prédio, prédio, prédio. São Paulo. Eu tô em São Paulo. Não é Salvador. Agora eu vou ficar de frente pro mar, minha gente. De frente pro mar. Entendeu?